O Vaticano respondeu às críticas internas depois de autorizar a bênção a casais do mesmo sexo. A Santa Sé garantiu a bispos conservadores que a doutrina católica não foi alterada e que só continua reconhecendo o matrimônio entre heterossexuais. Em um documento publicado em 18 de dezembro e aprovado pelo Papa Francisco, o Dicastério para a Doutrina da Fé autorizou a bênção de casais que se casaram mais de uma vez e também de homossexuais desde que a bênção fosse realizada fora dos rituais litúrgicos. A nota foi considerada uma guinada doutrinária na Igreja Católica e provocou protestos de alguns bispos, especialmente de países africanos. O Vaticano esclareceu que as bênçãos para os casais homossexuais não são ritualizadas e se caracterizam pela simplicidade e brevidade da sua forma. Apesar de a doutrina se manter, o Dicastério afirmou que é preciso levar em conta a delicada situação de certos países onde a homossexualidade é rejeitada, castigada com prisão e até mesmo com a pena de morte. A Igreja Católica continua a condenar as relações homossexuais, as quais considera um pecado, apesar dos esforços realizados pelo Papa Francisco para aproximar a comunidade LGBT+. A Igreja Católica 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 A Igreja Católica